Primeiramente, acho que pelo posicionamento me senti muito bem. Já tinha jogado em outras oportunidades no Santos, no Porto também cheguei a jogar. O resultado está excelente, o grupo está de parabéns, acho que está mantendo. Cada jogo está melhorando, se não estava jogando, entrando jogando, acho que entraram bem também. Acho que agora é manter essa pegada aí para o próximo jogo. Acho que isso é importante para o jogador jogar mais de uma posição. É uma posição que me sinta à vontade, acho que independente de jogar pelo meio, pela lateral, o pensamento é sempre de ajudar a equipe.